E aí, amigos! Feliz Natal! O vídeo de hoje vai ser um especial de Natal. Vai ser a Atena tirando fotos de Natal com o nosso melhor fotógrafo de Recife, Rafa Mosca. Vou colocar o arroba dele aí pra vocês. Sigam ele. As fotos dele são espetaculares. Combinamos de tirar três fotinhas com ele pra postar no feed do Instagram. Se você já tá vendo esse vídeo, eu acredito que você já deva ter visto alguma foto no Insta de Atena. E é isso aí. Solta a vinheta! Vamos lá, né, gente? Vou agora. Tô indo agora. Agora são uma hora. Ele marcou com a gente em 1,5. Lá no prédio onde ele mora. Tirou umas fotinhas. Bem... Só três fotinhas básicas. E é isso, certo? Um mínimo de Natal, tá? E espero que a Atena se comporte. A gente vai filmar pra vocês lá a sessão. Vamos ver como é que a Atena vai se comportar. Espero que ela não me faça passar vergonha real. Beleza? Bora com a gente acompanhar. Estamos aqui descendo a ladeira de nova descoberta. Uma das ladeiras. Vamos lá, gente. Vou chegar lá e comprar pra vocês. Acredito que o vídeo vai ser pequeno, né? Vai. Vai ser um vídeo curto. Esse gorrinho que eu tô usando é pra Atena, tá? Tô usando só pra levar pra lá. Não vou tirar fotos. Não pretendo tirar fotos. E é isso, gente. Gente, estamos quase chegando. Ok, vou gravar pra vocês lá. Chegando. Estamos quase lá. Vamos lá. Vamos aqui. Eu vou chegar. Oi. Não é para o xixi, não, né? É. Oh, meu Deus, Atena. E ela acabou de fazer. É. Faz uma coisa. Tem um banheiro, acho que, por aqui. Vem cá, rapaz. Tá lindo, gente. Vem embora. Vem. Fica, Atena. Senta. Eu sou um gás, gente. Eu não sou vocês. Fica. Eu sou um gás. Deixa eu pegar o gás. Deixa eu pegar o gás. Fica, Atena. É, amiga. Eu tô fazendo essa teste. Tá fazendo essa teste? Atena tá funcionando. Já. Atena aprontando tudo. Vem. Fica, tá? Fica. Fica, Atena. Fica, Atena. Bem trabalhoso. É bom tu botar o celular aqui filmando e a gente fazer, né? Que aí depois eu edito. É bem trabalhoso, viu? Mas eu já imaginava, porque Atena... Quer mais? Hum? Não, ainda tem outra, sim. Por exemplo... É... Não, aqui não. Não. Vai, Beca. Fica, foda-lhe. 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 Tchau, tchau. 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 E super paciente, né? Um dos melhores fotógrafos aqui, o que eu conheço, o melhor que eu conheço. Não tenho o que falar, não. As fotos eu tenho certeza que sim. E super paciente, né? Paciente demais. Demais. E é isso, agora estamos indo pra casa. Vamos passar ali pra tomar um sorvetinho, que a Karine disse, né? Não sei se ela vai cumprir com a promessa. E aí? Eu disse, foi. Claro que foi. Rapaz. E a Atena só vai ficar olhando com o sorvete de gente. É, porque não é sorvete de cachorro. A Atena. E é isso, galeros. É isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.